STREAMERS QUE FORAM LONGE DEMAIS Saludos meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rafael Gominas, que eu sei o que você fala, onde eu trago histórias movidas, notícias e memes Tudo para ser mais divertimento Então se você é novo, já se inscreve, já deixa o like Porque você sabe que o vídeo vai ser brabo, bem bolado É nóis, canal pequeno Você sabe como é que era, a gente tem que dar aquela mendigada A gente tem que pedir inscrição E hoje nós veremos STREAMERS QUE FORAM LONGE DEMAIS Uma das plataformas mais gigantescas Mais bem-vindas é aquela tal da roxinha Aqui no Brasil, existem outras Existe boia, tal E velho, STREAMERS fazem coisas muito estranhas E cara, a gente vai ver uns que foram longe demais Começaram a fazer umas coisas bizarras Umas coisas estranhas É suspeita, né? Estranha Estranha Um dos seus viewers Mandou aquele donate brabo E pediu para que ele bebesse detergente E o cara, mano, é um criador de conteúdo Ele tem que criar conteúdo, né? E o cara simplesmente foi lá e meteu essa O cara fez, bebeu detergente Mano, o cara, tipo, tomou Com certeza, passou mal, teve que ir para o hospital E tudo mais É louco, velho São coisas, tipo, perigosas Que você nunca deve fazer, né? Então, crianças Se você tem um canal no YouTube Se você é um streamer Aí, toma cuidado com o que seus viewers pedem, hein? Toma aquele cuidado a mais, né? Velho, simplesmente tinha uma streamer Ele tava ali jogando Liga das Lendas, né? Padrão, mano Eu joguei o favorito aqui Meu também, né? Mano, simplesmente ela tava tão concentrada Mas tão focada Que ela não percebeu que, mano O cabelo dela pegou fogo Eu não sei se ela tava brincando com isqueira Alguma coisa Mano, pegou fogo no cabelo dela E ela nem percebeu Você é louco Aí, tipo, do nada ela mexeu a mãozinha Eu só Oxe, tá quente Oxe, tô jogando de brand As ideias Mano, esse streamer conhecido como Ryaz Gomez tava jogando Um dos jogos mais famosos do mundo Conhecido como Override Mano, o cara tava ali O pai E ele acabou meio que tchuntando, mano No meio da partida Ele ali, mano Simplesmente Em vez de, sei lá Dar uma porrada no teclado Destruir tudo Mano, o cara sacou uma arma Tipo, de verdade E mostrou Na câmera, velho Simplesmente Alguns dos seus viewers deram um ban Nele Porque, né O cara tá mostrando um bagulho ali Mano, o cara tem uma arma Mostra no vídeo Tranquilinho, mano E acabou sendo Tomando um ban, né Cê é louco Mano, esse daqui é praticamente A mais bizarra de todos, mano Que é ser conhecido como Prooflower, velho É simplesmente uma garota É... Não sei nem se dá pra ser chamada De Egril Uma garota estranha Que ela se veste assim Toda demoníaca Tudo mais, né, velho E, tipo A live dela é disso Ela fazendo umas coisas estranhas Que os viewers comentam Ah, come um pedaço da bíblia E ela lá Mastiga tranquilinho Faz umas coisas bem estranhas, né Aí dá um pouquinho de medo Se você não É uma pessoa assim Mais sensível, mano Dá um pouquinho de medo mesmo Mano, não sabe se Tipo, exatamente Ela era uma satanista E participava dessas seitas E tudo mais, mano E acabavam Muitos viewers, sei lá Novos Que não conheciam a arte Que ela fazia Ou sei lá Acabavam denunciando ela, mano Por ser uma pessoa assim Muito estranha, tá ligado Faz umas coisas bobo bizarras, mano Tem aquele tal Bom samaritano Aqueles caras que geralmente Ficam pedindo dinheiro Só que são fraudes, né, mano Aqui aconteceu uma coisa semelhante, né, velho Que simplesmente Esse streamer Ele jogava tranquilinho, tá E ele fazia uma live Como se fosse um cara cadeirante Até que em um momento, né Ele tava totalmente focado na partida Sentiu aquela vontade de ir no banheiro E ele levantou Foi, foi andando Tipo, estranho, né Mano, por causa disso Ele simplesmente perdeu Um monte de gente Que seguia ele E que ele fingia, né Ter algo que não tinha Pra pedir dinheiro, mano Assim, quer dizer O povo começou a denunciar E da mão Até porque tá certo, né O cara ali se passando cadeirante E do nada Começa a sair andando as ideias É um milagre Mano, que tipo Nessa plataforma Só tem sei lá, né, mano Tem gente de todo tipo, né Simplesmente tinha essa streamer Chamada Pitch, mano Que ela se vestiu de uma forma Assim, meio, né A mais Parecendo, sei lá Essas funkeiras da rua No baile funk Simplesmente Começava a fazer umas coisas Assim, anormais Umas coisas assim Diferentes Dançando Jogando jogos De uma maneira Sensual E tomando ban Por causa disso Mano, essa daqui Chamada Melissa Robs, mano Simplesmente É aquela típica Girl, né Que se veste de cosplays Tudo mais Só que essa daqui Levou um pouco mais a sério Um pouco mais picante A parada, mano Mano, só repara Ela dando aulas Na lousa, mano É, pois é F Pois é F Complicado Mano, e tinha aqui Tipo, os pics, né Pics, tudo mais Os estilos de donate, né Mano, é simplesmente Ah, o que vocês querem Que eu escreva aqui na lousa Aí o cara comenta lá Na live E ela lá E comentava, mano Com um short Tranquilo Normal, mano Coisas que você encontra Na plataforma roxa Tipo, ela até já falei O nome da plataforma Algumas, ela escapa, né Mano, já esta outra Conhecida como Picspiral Picspiral, algo assim Ela já foi banida Por usar roupas Extremamente Extremamente Cê tá ligado, mano Simplesmente também E ela acabava girando treta Por realizar umas festinhas Assim, pro público dela Ali, privado Ali nas câmeras Coloca uma música Pra começar a dançar Live comum, né Tranquilo, mano Imagina o Michael Kister Dançando assim Mas aqui como é a mulher, né Aí é diferente React diferenciado, né Mano, assistindo ali o Donald Trump Enquanto dança É assim, é React inovador Gênio A Pink Spark é um gênio Mano, a gente viu aqui Os streamers que foram Tipo, longe demais Né, velho Assim, em busca de De grana, né Cada um tem A forma de conseguir dinheiro E os caras Simplesmente extrapolaram Essas garotas Fazendo coisas bizarras, né Isso foi tudo, cara Se tu gostou Deixa o like Pra dar aquela moral No canal pequeno A gente precisa do seu like, mano Se tu gostou Se inscreve Porque eu vou estar trazendo Eu sempre trago mais conteúdos Como esse, né, mano Então eu deveria se inscrever Porque sai vídeo todo domingo 6 horas da tarde Vídeo de qualidade monstra, mano Ativa o sininho aí, né E é nóis, meu filho Você é top Não se esqueça disso Valeu, valeu E fui!